Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2021, nossa Master League aqui no Corinthians, reta final, os últimos jogos do campeonato brasileiro E cara, vamos pro episódio de hoje, mas antes eu quero avisar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado por eles, o OneFootball, o maior e o melhor aplicativo de futebol Pro seu celular, você que não conhece o OneFootball, você tá perdendo tempo irmão, se você gosta realmente de futebol, você tem que ter o OneFootball instalado É um aplicativo completasso, vai te deixar informado sobre as próximas contratações do seu time, escalação do seu time antes das partidas, contra quem seu time vai jogar daqui uma semana Enfim mano, relacionado a futebol, tem de tudo lá, e é tudo de graça, é só clicar no primeiro link da descrição, vai direto pro download, de graça, o OneFootball Se você não tem ainda, é só clicar mano, é de graça, não paga nada, testa aí, eu tenho certeza que você vai curtir demais, fechou? É isso mesmo, bora pro vídeo, rapaziadinha, chega aqui, ô tropinha, ô minha tropinha, eu chamo a tropinha agora, que os caras do Free Fire chamam de tropinha Vou chamar você de tropinha, tropinha, dá uma olhadinha, ó como é que a gente tá, Corinthians, terceiro colocado, 54 pontos Santos, 55 e Cruzeiro, 56, o brasileiro a gente já ganhou dois anos seguidos, não é a nossa meta Mas, já que tamo aqui, vamos jogar pra ganhar, não é mesmo? É Corinthians mano, tem que entrar pra ganhar em tudo E a gente vai atrás desse título, precisamos ganhar, estamos nas últimas rodadas, 31ª já, jogo contra o Brasil de Pelotas na Neoquímica, obrigação ganhar E aí, é o seguinte, eu vou jogar esse último jogo focado no brasileiro, e depois tem um jogo contra o Paraná, que lá em Paraná Que eu vou trocar, vou colocar o time reserva, porque tem que descansar, porque vem hoje, mano, hoje não, mas no próximo jogo lá, depois do Paraná Semifinal da Libertadores, e é contra o Flamengo, então mano, vai ser um jogão rapaziada Bora pro jogo, sem enrolação, nosso último teste antes da semifinal da Liberta, moleque, pra cima rapaziada Foco total, vamos que vamos, colocar os times titulares aqui, Cássio Fagner, cadê o Sérgio Ramos, Felipe, Guilherme Aranha, Gersão, Neymar, Arthur e Lucas Paquetonho O Gabigol não tá legal hoje, vamos, é, percebi que o Gabigol perdeu a posição pro Roger Guedes, todo mundo falando, não, Roger Guedes tá merecendo ser titular Então rapaziada, é isso mesmo, é poucas, Roger Guedes titular no bagulho Ah, deixa eu ver, eu vou levar o Ramos no banco ali pro, pro seguro tempo Partiu, só vamos pra cima do Brasil de Pelota, das Pelotas, vamos pra cima das Pelotas, bora rapaziada Pra cima do Brasil das Pelotas, Brasil de Pelotas, né, o Química Arena lotada E vamos que vamos, meus queridos, já coloquei o time pra frente, vamos pra cima, obrigação nossa é ganhar 3 pontos E mano, é o último teste antes da semi contra o Flamengo, ó, Roger Guedes dá uma mobilidade pra esse ataque muito boa, mano Ele dá uns tapas, tem hora de primeira, ele é muito bom pra tocar de primeira Um jogador muito, tem me surpreendido, eu nem ia contratar ele, mas como vocês me pediram bastante, contratei, nem precisava E olha o homem aí, sendo importante, nesse finalzinho de temporada Chegou e já virou titular, porque o Gabigol realmente vive uma fase muito ruim Ó o Gerson, tentou o tapa pro Neymito, Sérgio Ramos berranteiro Tô com a mulher, cada pergunta é porque, quem é mais novo no canal pergunta não Por que Sérgio Ramos berranteiro? Pera aí que eu já explico Bolão no Fagner, chegou linha de fundo, o tapa para a área, vamos Roger Guedes O Sérgio Ramos berranteiro, por que que eu falo berranteiro? Porque tinha um meme antigamente, em 2016, 2017, acho que 2018, não sei Que tinha um cara que era Sérgio Berranteiro Que ele falava assim, se a onça pegar, não tem? É um meme aí, pesquisa aí, Sérgio Berranteiro, é um meme E aí na época eu tinha o Sérgio Ramos, eu fazia uma maça de liga do Real Madrid E a molecada nos comentários colocou, ah Nandão, o Sérgio é um berranteiro E aí eu falei uma vez no vídeo, a molecada pegou, tá ligado? Então, por causa do meme, Sérgio é um berranteiro Que é o homem que tá num vídeo de meme Pegou o apelido do Sérgio Ramos Pra quem não me acompanha há muito tempo, eu sempre coloco apelido nos jogadores, mano Desde quando eu comecei o canal, tá ligado? Uma coisa que a gente sempre coloca Igual o Roger Guedes, a gente colocou o Rojão, né? Nosso querido Rojão O Paquetá, a gente colocou o Paquetonho Ou Paquetonto, né? Era Paquetonto, mas como ele tá jogando bem, eu fui pra Paquetonho E é isso, eu coloco vários apelidos Boa bola, ó Bora, amarei Alguns apelidos até, mano, eu já vi, ó Antigamente, teve uns vídeos meio que bombou, tá ligado? De Master League, do PSG e tal E teve uns apelidos que os caras começaram a usar Eu já vi narrador usar o apelido que a galera do canal aqui criou, mano Eu não sei se viram em algum vídeo, tá ligado? Alguma coisa Porque o nosso canal é pequeno, não tem nem se achando não Mas é que realmente eu vi os caras falando Eu falei, mano, isso aí foi falado no meu canal Nenhum lugar tinha falado isso Uns memes Eu não lembro quem era o jogador que tinha da Europa uma vez E eu vi um cara da ESPN falando uma vez Eu falei, mano Não sei, isso aí foi o molecada do meu canal que criou Mas enfim Vambora Pra cima, ó Roger Guedes Boa bola no Fagnão Chegou o Fagnão Fagnão, tá vendo? É cheio de apelido, moleque Cheio de apelido Nós manja dos apelidos Pra ficar mais íntimo dos jogadores do Corinthians Ó Filipão chegou ali daquele jeitão Dominou O Felipe toca muito bem a bola Alguns jogadores é mais difícil de achar um apelido Mas alguns são mais fáceis, mano Alguns são natural Então vamos lá, rapaziada Explicando um pouquinho da história do canal Pra quem não conhece Roger Guedes Boa bola Bola no Neymar Dominou na correria Ficou difícil pra chutar Ficou difícil pra finalizar Neymar Gerson Boa bola Borré Roger Guedes Dominou Paquetá Subiu Bateu Olha a porrada que deu o Paquetá Que pancada do Paquetonto Pega O Ney tocou ali Né? O nosso querido Borrezão Pega a bola pro Paquetonto Ó Nossa senhora, Paquetonho Pegou na veia Mas pegou torta Na veia torta Na veia torta Boa bola, Paquetonho Essa bola do Roger Guedes Bolão pro Arana Invadiu a área Bateu Pra defesa do goleiro Olha o Arana, rapaz O Arana como centroavante Rapaziada Ô O Brasil de Pelotas É um time arrumado É um time arrumado Vem pro contra-ataque Agora é perigoso O Arana tava no ataque Bola no Cassião Vai acabar o primeiro tempo Vocês viram que a gente teve Boas oportunidades Porém, mano É uma coisa que A gente sempre perde Muitos gols Não tem como, mano Minha finalização nem sempre é perfeita Vambora Segundo tempo 0x0 não é bom pra gente Que tá buscando o título, né? Bora pro segundo tempo Hum, deixa eu ver O que que dá pra mexer nesse time Cara, acho que por enquanto é isso mesmo Por enquanto vamos manter Vamos manter a pose Bora pro jogo Bora pro restante do jogo Eu não vou nem descansar os caras agora Porque vai ter o jogo contra o Paraná inteiro Pra os caras descansarem Então, né? Descansar o caramba Vocês vão jogar bola até ganhar esse jogo aí Bora Maluco Limpou Boa Aí sim Aí você colocou do lado certo Colocou do lado do contra-ataque Vem o Gersão Gersão vai abrir Nossa, Gersão O louco, mano O Gersão não tá numa boa fase, rapaziada O Gersão não tá numa boa fase O Gabigol não tá numa boa fase E a gente vai enfrentar o Flamengo, né? Eu queria eles bem pra enfrentar o ex-clube Olha a bola lá dentro Que isso Tá, porra Ah, esse maluco é muito bom, mano Tem um atacante de camisa 9 deles ali Que é o Haaland Brasileiro Que eu falei Esse mesmo Esse camisa 9 aí, ó Se eu não me engano é Gabriel alguma coisa o nome dele Muito bom o centroavante Inferniza o nosso time Eu lembro que no primeiro turno Esse pau eu perdi pro Brasil de Pelotas, mano Esse pau eu perdi pro Brasil de Pelotas com um gol desse Eu falava o Haaland Brasileiro Bola no Arthur Dominou bonito Boa bola Neymar A tabelinha Roger Guedes Segurou o Roger Guedes Boa bola pro Arthur Ai, tentei arrancar com o Arthur Acabou que não passou Cara, tá difícil passar Olha isso Eles tem um... Eles tocam muito bem a bola Meio de campo dos caras é muito organizadinho, mano Muito organizadinho Tem muita velocidade Esse Gabriel aí, ó Gabriel Poveda, né? Gabriel Poveda É o Haaland Haaland do Brasil de Pelotas Lançamento, boa Felipe conseguiu Bora pra que tonto Bora pra que tonto Boa bola, molecada Vamos, Neymar Isso, Neymar Virada de bola Arthur Ó Boa bola Ixi, toquei errado ali, moleque Aí, Nandão Boca de lajota, véia Aí, lasca Aí, moia pra nós Guilherme Aranha Pum, passe Roger Guedes Ó Ó Arturito Borrezito Boa bola no Neymarzito Aí, todo mundo tomou no priqui Porque a bola não... Jogada não saiu do jeito que eu queria Agora o contra-ataque dos caras Como que segura? Aí, aí, aí Fagnão deu uma escorregada Entortada no lance Olha esse maluco é bom, mano Esse maluco é bom, hein? Esse maluco é bom É o Haaland brasileiro Chegou, dominou Aranha neles Guilherme Aranha Vamos, Guilherme Aranha Boa bola Vamos Roger Guedes Está aberto pela esquerda Do jeito que ele gosta Está pedindo o Neymar no meio Ah, não, mano Ai, estou errando muito A jogada fácil A jogada de contra-ataque fácil E os caras tocam a bola, hein? Jesus A bola está ficando... Eles estão gastando a bola De tanto tocar, mano Toca bem demais o time dos caras Olha o Cássio Olha o Cássio doido Para entregar para só Olha o Cássio Pelo amor de Deus, Cássio Presta atenção na quebrada, Cássio Desbaratina nós, não Olha lá do outro lado Roger Guedes Isso Foi bem Bola no Sérgio Ramos Tentando iniciar a bola Olha o Arthur Está pedindo no meio Eu tentei colocar no meio Para o Roger Guedes Neymar conseguiu o tapa Gersão Vamos para a Quetonho Boa bola do Gersão Ah, velho Não consigo acertar o último passe, rapaziada Os caras estão com o meio de campo Muito bem colocadinho ali Essa bola no Arana Arana no Sérgio Ramos Tabelinha com o Felipe E saímos jogando Controlado No controle Estamos no controle Ah, estou ficando errado com o Sérgio Ramos Gersão recuperou O jogo é bom, hein, mano O jogo é bom Espaçado Né Só que Os caras estão sempre dando bote na hora certa Vamos Borré está mal, hein, Borré Borré fez uma partida horrorosa Mano, vai ficar 0x0 Uma partida horrorosa E para ser sincero para vocês Eu acho que Já era o título para nós, mano Acho que hoje com esse empate aí O time está muito cansado Vamos descansar contra o Paraná E focar na Libertadores Porque realmente O Santos chegou a 58 pontos São 3 pontos de vantagem Dá para sonhar Mas Vocês sabem que o objetivo é outro Então Vamos de time reserva O time titular não consegue jogar Mais do que meia hora Porque está todo mundo cansadaço Então Vamos para cima Contra o Paraná Usando time reserva Vamos lá Sai Cássio Entra Mateus Donelli Sai Fagner Entra O Igor Formiga está melhor Que o Calegari Vamos testar o Igor Formiga hoje Sai Igor Rabelo Não Sai Sérgio Ramos Fica o Igor Rabelo Sai Felipe Entra Léo Ortiz Sai Guilherme Arana Eu coloco o Carlos Augusto hoje Mas como ele não está bem Vai Fábio Coentrão Sai Gerson Entra Maicon Sai Neymar Entra Craudião Cadê o Craudião? Craudião Sai Arthur Eu vou colocar o Calegari ali hoje Sai o Paquetá Vamos colocar o Miguel Silveira Colocar o Miguelito Sai É Entra Rames E Gabigol Cara Eu queria É mas aí o Luiz Henrique não vai jogar Então eu vou tirar o Calegari Vou colocar o Luiz Henrique Acho que é melhor mano Acho que é melhor Eu vou jogar com 3 meias atacante E aí eu faço o seguinte Coloco o Luiz Henrique na esquerda E o Miguelito na direita Gabigol e Rames Rodrigues ali O Cauê fica no banco né Já que eu Perdeu espaço ali O Gabigol joga hoje Acho que é isso rapaziada Vamos para o jogo Vamos para cima Do Paranaui Vamos lá rapaziada Mano Esse campeonato brasileiro A gente não jogou O melhor possível A gente teve muita oscilação Normal O foco foi Libertadores Apesar da gente ter um elenco Bem recheado Mesmo assim é difícil Às vezes o entrosamento pegar né mano Então Vamos para cima Boa jogada Vem com a Entrão Com a Entrão contratada da Europa Estava sem time né Estava sem clube O português Foi uma Contratação Opção de mercado É oportunidade de mercado Na opção Oportunidade de mercado Estava lá de graça Falei irmãozão Vem cá jogar com nós Boa bola A tentativa era do Claudião Bora Claudião Boa Claudião Desarmou Segurou Tapa para o Miguel Está dormindo Miguel Acorda Filho de rapariga Boa bola Igor Formiga Segurou Faz tempo que o Igor Formiga Não joga hein Moleque da base Olha essa bola Ai tem que ter o passe É É Aí dificultou para nós Vamos que vamos Vamos para cima É poucas Olha a bola lá dentro Paraná Que isso Achei que essa bola Tinha saído Donnelli Defendeu bem agora Donnelli Achei que a bola Tinha saído O Paranazão Acertou a trave Rapaziada O maluco Deu um lançamento Que eu falei Ah Essa altura do campeonato Está fora Que nada Matheus Leandro Foi com o peito nela A bola bateu na trave Bateu no Donnelli É Estou até enroscando a garganta Aqui rapaz Estou até engasgando Ó Boa Lerch Conseguiu Bora Avançou Vai Acelera Acelera Rames Acelera Rames Bolão do Rames Para o Gabigol Vem Gabigol Nossa senhora Não vai conseguir levar sozinho Vamos ver se eu consigo Virar o jogo Bolão é bom para o Miguelito Conseguiu o Miguelito Se soltar para o Claudião Aí não ficou legal Era Um contra-ataque Muito bem desenhado Tinha um espaço Bão para nós Não conseguimos aproveitar Aí o Maicão Errou o passo Ele é perigoso Armou o contra-ataque Para os caras Os caras tentando A tabelinha Aí também a tabelinha deles Foi mais feia Que andar para Mais feia Que Mais feia Que Mais feia Que Qualquer coisa feia Mais feia Que eu ia falar Uma palavra Mas não vai ficar legal Então vamos embora Vira que segue Bora Vai Vai Boa Ah o Juiz deu falta Na entrada da área É perigoso Vamos ver de quem ele deu falta Do Coentrão Foi ombro a ombro Mano Ombro a ombro Vale Juizão Agora é perigoso Vem o Paraná Na barreira Boa Boa bola Igor Rabelo Dominou nas tetas Deu uma corrida A bola ali Conseguiu acertar Um bom passe Gabigol Vambora Gabigol Acelera Para cima Vai Gabigol Vai Gabigol Está acabando Está acabando Está acabando a estamina Do homem Foi para cima Boa bola Quero ver Invadiu Foi levando Conseguiu Tapa Não foi daquele jeito Chegou cansado Quase Né Faltando o ar Ali já Já chegou Ofegante Ali já Na bola O Gabigol E aí Na hora de tocar Caiu na perna Que não era boa A direita E aí Saiu isso aí Que vocês viram Boa bola do Rames Boa bola Para o Claudinho Se o Claudinho Acertar o passe Para o Gabigol O Gabigol Está querendo o jogo Está chamando a responsa Estou gostando Da partida Que faz o menino Gabilito Vamos Igor Formiga Bom passe Ai Nossa mano O Miguelito Está jogando muito mal O Miguelito Está entrando Olha Falar para você Que temporada Finalzinho dele Está muito ruim Boa bola do Gabigol Se soltar em cima Para o Miguelito Miguelito dominou Tocou para trás Para quem? Ninguém foi na bola Ele tinha batido Para o gol Caramba Viu Bom Primeiro tempo já era Caramba Será que eu vou ter Dois empates seguidos Quer dizer Quatro Porque eu empatei Com o Palmeiras Empatei com o Santos Empatei com o Brasil De Pelotas E agora empatar Com o Paraná Vai ser difícil Nem o Miguelito Nem o O Luiz Henrique Estão jogando bem Trocar os dois de lado Para ver se muda Alguma coisa Porque olha Incrivelmente decepcionante A partida dos dois E o Claudinho No meio de campo Até tenta Mas o Claudinho Está muito sozinho Os dois estão muito sumidos O Miguelito O Miguelito Joga a bola É o novo Matheus Vital Por acaso Está maluco Vamos jogar Fez dois gols Lá nessa temporada Empogou a torcida E depois parou de jogar Boa bola do Claudinho Gabigol Segurou Claudinho fez uma linda jogada Falta no Claudinho Claudinho está jogando bem Claudinho está chamando a responsa Cara experiente Está aqui desde a nossa primeira temporada Cara que a gente Repatriou para o Corinthians Está até hoje E cara Sensacional A história de Claudinho No Corinthians É muito Muito rica Em títulos Foi importante Em vários momentos Não chegou a ser titular absoluto Mas foi importante Em vários É temos Mike E temos Rames Eu vou de Rames Porque a qualidade do Rames É a qualidade do Rames Já fiz gol de falta Com o Michael uma vez Será que vem Rames? Será que vem gol de Rames? Partiu Partiu Rames Rodrigues Pernas esquerdas Saiu o primeiro Até que enfim Rames Até que enfim Não valeu? Valeu Ele parou ali Ele não sabe nem comemorar Esqueceu Ele esqueceu Como é que comemora Primeiro gol de Rames Rodrigues Com a camisa do Corinthians Ele que chegou lá no início da temporada Empréstimo padalado Nunca se firmou Jogou muito na Copa do Brasil Depois de lá não se firmou mais E até hoje Acredite se quiser Não tinha feito nenhum gol Com a camisa do Corinthians Hoje saiu o primeiro E foi um belo gol Gol de falta Rames Rodrigues Até que enfim Desencantou Rapaz O homem Apareceu Desencantou No momento importante da temporada Rames Rodrigues Onde a gente não tá conseguindo fazer gols Mano Né? A gente não tá conseguindo fazer gol recentemente São quatro jogos Sem saber o que é fazer gol Vem bola Boa Igor Formiga Igor Formiga É mais zagueiro do que lateral Eu diria Né? Porque a gente tem o Calegar Que substitui muito bem o Fagner Mas hoje eu testei o Igor Formiga Porque fazia tempo que ele não jogava Né? Merece Tá no time Merece espaço Enfim É um cara que Tá sempre jogando muito bem Bora Maicão Ó a bola do Claudinho É jogadas do Claudinho Tem que ser lembrado Miguelito Bom passe do Rames Olha o Rames Limpou Trouxe pra canhota O Rames achou O Rames agora Agora desembestou Será que vai fazer gol pra caramba agora? Veremos hein Ramesão Oportunidade tá tendo Nossa Cruzamento Moleque Mas tirou na hora Quem foi que tirou Nem vi Acho que foi o Leroy Tiz Tirou na hora Essa bola perigosa Olha o Paraná Tentando Linda Finalização Passou Lambé Da trave Não sei se tinha alguém muito Muito ligado No que tava acontecendo ali não hein mano Ó Não sei se o Donnelli É É isso Não sei se o Donnelli pegava não Bora Miguelito Claudinho Tocou Rames Viu o jogo Rames Ai Deu nas costas Aí matou o Luiz Henrique De correr errado ali Bom Eu vou colocar o Cauê já já mano Deixa eu só Consegui o último ataque O Gabigol Primeiro tempo jogou muito Depois caiu Boa bola do Rames Pro Miguelito Perna direita Vai tomar no teu tobe Irmão Chegar na cara do goleiro Dar um chutinho desse É pra acabar Vamos lá rapaziada Deixa eu ver Eu vou colocar o Cauê ali Colocar o Cauê no lugar do 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 Rames Que deu uma cansada E Vambora Vambora O Rames jogou bem viu Melhor homem em campo hoje Deu vários passes certos Ali não errou nenhum Jogou direitinho Ele e o Claudinho Gostei muito os dois O problema realmente foi o ataque Mais uma vez Nem Gabigol Por enquanto Nem Luiz Henrique Boa bola do Claudinho Vamos A tabelinha com o Rames De fora da área Quem sabe mais um No rebote Gabigol Eu acho que tá impedido Tem que dar uma olhada Se posição tá legal Parece que sim Tá lá dentro é rede Fazia tempo que ele não marcava um Saiu o gol do homem Gabigol Ia tirar ele agora E o Rames Você viu mais uma jogada do Rames Jogando muita bola o Rames Olha o goleiro com O zagueiro com É o goleiro né Com um grama na testa Que da hora mano Esses detalhes Olha o Claudião Arrancou Tocou de lado Falou vai Rames Chuta Toma a pancada do Rames Ia pegando o goleiro adiantado Ia sendo uma cobertinha No goleiro ali Né E Que pancada hein mano Eu acho que tá com o Claudinho Só que viu o Rames chegando de frente Falei o homem tá com a canhota Abençoada hoje Foi um golaje de falta Toma essa pancada aí E aí o Gabigol tava no lugar certo Na hora certa Pra pegar o rebote É isso Gabigol É o nome dele Vambora Vambora o 2x0 é bom Agora vai entrar o Cauê O maluco chegou Cruzamento O maluco dominou nas tetas Que defesa é essa Que tipo de Matheus Donnelli é esse Que eu não conheço Rapaz o cara botou uma defesaça Olha o Luiz Henrique Botou na frente Ganhou no corpo Linda jogada A bola é pro Claudinho Claudinho na parte física já não é E até peidei Até me peidei aqui no meio do vídeo Ai não sei se vazou Se vazou tá aí Tá no ar Eita pô Luiz Henrique tocou mal agora Tocou mal agora Tocou mal agora E agora Tá todo mundo cansado Vem os cara pro contra-ataque Droga É o Brian na esquerda Vem pôr bonito Pra lá Pra cá Garoteou E aí veio o Luiz Henrique O Igor Formiga Sei lá quem mais E desanimou Desanimou não Desarmou Olha o Miguelito Olha o Miguelito Vem Miguelito Toca embaixo o Miguelito Essa bola Pro Cauê Na perna direita O goleirão tava todo torto O goleiro pega tudo Esse goleiro é bom Bom goleiro Miguelito Pela esquerda Trabalha melhor Do que pelo lado direito Como eu coloquei ele No primeiro tempo Tá ajudando mais Mas mesmo assim Ele tá devendo futebol Ele O Gabigol Tá devendo futebol Né Não tem como dizer que não Nossa o Cauê Bateu no escanteio Mas tá bom Vambora Vem cruzamento É O Igor Rabelo Tava ali Bom É isso aí meus consagrados Vitória pra nós 2x0 Voltamos a vencer Depois de 3 jogos Né E com time em reserva O que eu falei É o cansaço do time titular E olha como é que ficou Embolado agora 3 pontos 3 nada Zero ponto De diferença Os 3 primeiros Colocados com o mesmo Número de pontos É isso Vão pra cima Só depende da gente Irmão Vai Corinthians Próximo episódio É amanhã Às 10 horas da manhã Tamo de volta Pra mais um episódio Pra vocês aqui Neste mesmo horário Neste mesmo canal Valeu meus lindos É nóis rapaziada Abraço do Nandão Valeu